E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com essa sériezinha maravilhosa de transporte, Fever, se você gosta de sério, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ativou com seus amigos, isso ajuda demais aqui no canal, ok? E meus queridos amigos, o que a gente vai fazer aqui, velho? A gente vai conectar agora com o dinheiro que eu tenho aqui, que a gente conseguiu, né? Eu tô começando exatamente de onde eu encerrei o último episódio, pra gente conectar essa cidade, que eu vou botar o nome nela, ok? E Pagocit, ok? Com a estratégia que o cara me falou de construir uma carrocinha pra subir essa montanha doida aqui, né? E agora que eu tenho os trens a gás, que são muito baratos de se manter, eu ainda consigo fazer esse transporte de passageiro até ser lucrativo, pra ser sincero, né? Mas o meu objetivo aqui é mais estimular a economia de Pagocit do que necessariamente arrancar dinheiro disso e tudo mais. Outra coisa que eu também não tô falando, não comentei, é que o pessoal, né, das cidades, elas tão começando a usar carros, tá? Nessa época aqui, né, em 1930, começando a popularizar os automóveis. Então, a galera vai começar a avaliar se eles preferem andar de carro ou andar de transporte público. Isso é uma coisa problemática, tá? Principalmente depois que começar as rodovias, né, ficarem asfaltadas e tal, e a galera começar a usar carro de uma cidade pra outra, tá? Isso acontece muito. Então, a gente tem que avaliar isso também, cara, e é meio complicado. Mas, enfim, o que a gente vai fazer aqui, então? Primeiramente, essa cidade aqui, ela vai se chamar o quê, meu querido? Tá, eu vi uma sugestão aqui bastante legal, bastante criativa, eu achei um nome bacana, que é o do Lucas on the Great, que falou que o nome aqui pode ser Avalão, tá? Avalão, exatamente, só que não tem como botar acento, então vai ter que ser sim, sem acento mesmo, tá? Achei legal, achei interessante, nome bem imponente, não é mesmo? E bem, vamos lá, a gente tem aqui quase 8 milhões, dá pra fazer isso tranquilo, tá? A primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, inclusive, é aumentar essa estação minha, tá? Na verdade, se eu quiser, eu não preciso aumentar, mas eu quero, tá ligado? Eu vou aumentar ela, o número de faixas aqui, só que o problema é que pra isso eu vou ter que tirar aqui esse bagulhinho, mano. É foda, velho, é foda. Não, na verdade, eu não vou nem aumentar, ah, eu não vou aumentar, não. Vou fazer o seguinte, eu vou meio que compartilhar terminais, né? Vou compartilhar os terminais aqui, então eu vou aproveitar e fazer o seguinte. Tem essa saída aqui, que tá saindo aqui, né? Que eu vou tirar ela, né? Porque eu não tô usando, se vocês podem observar aqui, ó, ela vem até aqui e eu não uso. E vou usar isso aqui pra eu construir até lá, né? Na onde eu quero, que é mais ou menos... Deixa eu apagar isso aqui também, boa. Que é mais ou menos aqui assim, né? Aqui no pezinho da montanha. Então vamos lá, eu vou construir aqui a infraestrutura, deixar de boa, e a gente já volta, tá? Porque isso aqui vai ser meio cansadinho. Ok, galera, os investimentos na infraestrutura já estão prontos, tá? Tava até aqui vendo a velocidade, né? Mas isso tá de boa. Então tá tudo pronto, vou mostrar pra vocês. Basicamente, então a gente tem essa linha aqui, que tá saindo daqui, ó. Vou mostrar pra vocês a linha que eu criei. É outra coisa que eu não falei, eu renomeei todas as linhas pra ficar organizada, então vocês podem observar aqui que todas as linhas estão organizadas pra você ter a linha de carga urbana, a linha de transporte urbano, São Péricles, todas as linhas estão com nomes. Agora vai ficar bem fácil você achar. Por exemplo, eu quero achar todas as linhas urbanas, eu venho aqui e clico urbano. Pronto, eu acho todas as linhas de transporte municipal, de busão. E, ó, inclusive elas estão me dando lucro ali, né? Eu tô vendo. Enfim, elas nem são pra dar lucro, na verdade, elas são só pra auxiliar o trem. Mas, é... Eu construí então uma linha que tá vindo daqui pra cá. Aí ela para aqui, sai aqui, tem um ponto de ônibus. Já construí até a garajinha pra gente comprar os ônibus aqui. Eu asfaltei aqui a rua só pra capricho mesmo, não faz tanta diferença, eu acho. Mas eu asfaltei aqui com a rodoviazinha decente. Aí ela sobe a montanha toda para aqui. Aqui tem outra estação. Eu não construí uma rodoviária, até pra andar mais rápido o transporte, tá? Então é um ponto no meio da rua mesmo, tá ligado? É... A movimentação de passageiros não vai ser tão gigantesca, a ponto de eu precisar da rodoviária. Que nem você precisa num terminal de... de cidade, né? Então aqui é só pra auxiliar mesmo. E aí tem outra estação de trem que pega e puxa pra cá. Mano, isso aqui gera uma economia gigante. Porque como eu já mostrei pra vocês, dá um gasto muito grande. Aqui eu tive que construir o transporte municipal, construir algumas ruas aqui pra auxiliar também, né? Os pontos e tudo mais. Tudo prontinho, tudo bonitinho, tudo maravilhoso, tá? A gente já vai comprar aqui agora pelo menos... Eu vou começar com um só, tá? Só um carinha, só um busão. Porque esse busão aqui ele anda até 35 km por hora. Ele tá bem rápido, ele suporta 10 passageiros. Então por enquanto eu vou começar com um busão na linha urbana. E eu também vou começar com um busão na linha auxiliar aqui, tá? Pra mandar a galera lá pra cima. Um, só um, tá? Se você não coloca esse busão rodando, o jogo ele entende que não é possível o cara sair da cidade e chegar na outra. Então você precisa de fazer ser possível de alguma maneira chegar, mesmo que demore, né? Então tá pronto. Agora o mais simples, que é comprar o trem a gás. Mano, esse trem a gás é muito barato. Ele custou um milhão. A manutenção dele é muito barata. Então, cara, tá de boa. Então, ele vai fazer a primeira linha aqui, que é a Valão Pagocit 1, que é a primeira parte da linha férrea, até de um pro outro. Depois eu pretendo unificar, tá? Isso aqui é momentâneo, galera, tá? É conectando aquela cidade com o Pagocit, porque é uma maneira muito barata de eu conectar as duas cidades e se ajudarem, ok? Eu posso fazer a mesma coisa com comida, mas por enquanto eu vou fazer só com passageiro. Pode ser que depois eu faça isso com transporte de carga. Se compensar, vamos ver como é que vai ser. E vamos comprar aqui também o trenzinho pra rodar nessa aqui. Maravilha, pronto. Na segunda parte, férrea. Então pronto, os meus trens a gás já estão rodando. Os bonzão já estão rodando. Agora é só esperar pra ver se essa parada vai funcionar. O trenzinho tá aí. Simples, fácil, rápido. Não tô com dívida nenhuma. Tô com 4 milhões ainda. Gastei, tipo, 3 milhões pra fazer essa conexão toda. Ainda por cima até fiz uns caprichos, tipo, melhorar a rodovia. Então, mano, tá dentro dos conformes, né? Ainda tá dentro dos orçamentos aqui, tranquilo. Mano, e o buzão, ele é rápido, cara. Esse buzão, ele anda 35 km por hora até subir na montanha. Ele não tem muito problema com o torque, não, cara. Obviamente, pode ser que ele cheio de pessoas, né? Porque o peso dele é bem levinho, né, mano? Ele é o quê? 5 toneladas, né? Pode ser que com mais pessoas ali dentro a coisa comece a ficar complicada. Mas ele é bem rápido, cara. Bem rápido. O transporte é rápido mesmo. Então vamos ver aqui se a galera vai começar aí. Tomara, mano. Tomara que eles comecem. Aqui, ó. Ah, na verdade, o terminal tá aqui, mas ninguém ainda pegou o trem. Ah, que pena, né? Que pena. Vamos ver, mano. Nossa, velho. Não é possível, velho. Tem que funcionar isso aqui, cara. Tem que funcionar. Galerinha, temos o nosso primeiro passageiro, cara. Temos o nosso primeiro passageiro. Na verdade, temos dois passageiros aqui já. Oh, 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 oh. E a gente vai seguir esse cara pra ver se essa linha tá funcionando bem, tá? É esse cidadão aqui, tá? Ele tá ali com sua jaquetinha de couro, na verdade. É, parece ser jaqueta de couro ou moletom, sei lá. Esperando, né, o busão chegar. Obviamente, nosso querido maravilhoso busão. Inclusive a cidade, mano. Depois que a infraestrutura vai aumentando. Cara, ficou muito da hora esse esquema de eu juntar a infraestrutura e o estilo urbano norte-americano com a vegetação europeia quando eu construí o mapa. Ficou muito bacana. Aí, ó. Entrou no busão. Ah, moleque. Aí sim, hein. Motorista todo pimposo. Os busão já tá começando a ficar decente, tá ligado? Ó, se bem que teve um cara que parou ali. Mas eu acho que esse que a gente pegou vai lá pra estação mesmo. Não vai? É, ele tá indo. Mano, vamos lá, galera. Vamos torcer. Ó, opa, aparentemente ali o meu trenzinho já deixou alguma coisa ali. Tá, ok. Vamos lá. Saiu. Tá indo. Mano, os outros tão andando mais rápido que você, cara. Não, fique pra trás. Não, você vai ser atropelado. Ó, meu Deus. Não, cara. Eu confio em você. Tá, chegou na estação. Agora é só esperar o trem. Inclusive, vocês podem ver que eu tive que usar bastante terraplanagem, mas não teve problema. Não saiu muito caro. É... Compensou muito ainda. Eu construí tudo linha também, né? Linha ferro de alta velocidade. Só uma estação aqui que tá com a linha ferro antiga. Mas o resto é tudo de alta velocidade. Ó, ó, o trenzinho chegando. Caralho, vai funcionar. Tá salvando automaticamente o jogo. É, é, isso acontece. Tá, ok. Chegou. Abriu as portas. Entrou. Tamo indo. Mano, é muito interessante. Você observar os passageiros assim, individualmente, pra você ver o caminho que eles fazem. Isso é interessante, às vezes, você fazer pra entender o caminho que eles estão tomando. Principalmente quando as redes começam a ficar muito complexas no jogo. É, fio, esse trenzinho é rápido, ó. Chegou aqui. Supimpa. Desceu. Maravilha. Eles vão pro ponto ali agora. De boa. Desci essa pirambeira toda aqui. Olha lá o outro trem lá embaixo. Tá chegando o busão. Ah, mano. Funcionou perfeito, cara. Aí, ó. Entrou. Tamo indo. Cara, funcionou, ó. Mano, bonitinho, cara. O que é que ele... Eu vi uma coisa voando aqui. Olha a impressão minha. Cara, realmente tem uma árvore voando ali, velho. What the fuck? Tá, mas tudo bem. Desceu. Nessa rodovia maravilhosa. Melhor rodovia do país. Vamos pra outra estação. Agora é só esperar o trenzinho chegar. Cadê o trem? Eu vi ele saindo daqui. Então, deve demorar um pouco de tempo pra chegar aqui de novo. Aonde esse cara tá indo? Essa é a grande questão. Ele tá indo pra uma loja. Ah, ele tá indo pra uma loja. Olha lá. Nossa, tem um trem lá na frente passando. Tô vendo a fumaça. Mas aquele trem lá é o trem de carga, né? Olha lá. Dois trens lá na frente. Só aquele fumação. Aqui o trem, ó. Nossa. O bom é que o trem a gasa nem polui, né, mano? Não sai nada. E é silenciosasso, mano. É, na verdade, sai uma fumacinha. Comparado com os outros, né, mano? Que dá pra ver de longe. Não é nada. Tá, chegou. Maravilha. Entrou. Ó, já tá chegando gente aqui. Vai, cadê? Cadê meu cara? Sumiu! Não, cadê ele? Ele entrou aqui? Acho que ele entrou aqui, né? É, a gente só perdeu o posicionamento dele. Mas ele entrou aqui, sim. Ele faz parte desses sete pessoas que estão aqui, ó. Não, negócio. Cara, e não é que funcionou lindamente, mano? Meu Deus, eu nunca fiz uma linha desse jeito. Tipo assim, pensando em substituir uma ponte por uma transição pro busão. Mas funcionou. Cara, funcionou muito bem. Meu Deus do céu. E deixa eu ver essas linhas, né? Vamos ver se elas estão me dando lucro ou algo do tipo. É, no momento elas não estão me dando lucro não. O que já era de se esperar, né? Pra ser sincero. Elas estão me dando prejuízo. Juntas elas estão me dando aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que levar isso aqui em conta também, né? Uns 250 mil de prejuízo e elas estão me dando, né? Mas, enfim. Deixa eu ver o efeito que isso vai fazer na economia, principalmente. Ó, tá vendo? Esse é o esquema. Aumenta a demanda por comida. Aumenta a demanda por tudo. A cidade que eu conectei aqui também, a Valão, né? Com certeza ela vai crescer também, ó. Tá vendo? Ela já começou a crescer também. Então, esse esquema aí que tá, mano. É aí que tá a galinha dos ovos de ouro. Aumentar a demanda por matéria-prima, produzir mais comida, cara. E isso tá acontecendo, provavelmente. É. Eu tô ganhando bastante dinheiro, né? É, a gente tá bem suave ainda. Deixa eu ver os gráficos de produção. É, os gráficos de produção não fechou o ano ainda, mas no último ano a gente produziu bem. A gente só não bateu esse recorde aqui, que foi quando a fazenda evoluiu. E aí ela meio que produziu um monte de coisa que tava pendente, né? Isso acontece às vezes. Mas tá indo muito bem. Os meus trens tão utilizando boa parte da carga deles. Inclusive, deixa eu ver isso aqui. É, tá bem de boa. Bem de boa. Tá, galera. Então, funcionou lindamente. Tá? Funcionou sim. Deu pra fazer. Não é uma linha absurdamente lucrativa, né? De fato. Se fosse uma linha direta usando só um trem de gás conectando aqui e lá, é óbvio que ia ser mais lucrativo. Mas a gente já viu que a construção de uma ponte aqui não é algo muito barato. Vai ser muito caro. Não tem como. Cara. Só que... Esse aqui, galera. É uma montanha muito grande. Eu tô pensando em... Será que dá pra gente fazer uma ferrovia aqui? Tá? Porque, galera, é o seguinte. Pra você evitar uma ponte, você tem que descer suavemente. Pra você conseguir descer suavemente, o ideal seria fazer o seguinte, tá? Seria você pegar e descer mais ou menos algo assim, ó. De lado. Entendeu? Na lateral. Ok? Seguindo mais ou menos o mesmo nível que tem aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Esse nívelzinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Esse... Essas... Essas bordinhas aqui, ó. De altura. Pois é. Você vai descendo nelas assim, meio que no espiral. Entende? Só que pra isso, você tem que ter uma região muito favorável pra fazer isso, né? Aqui tem essas pontas aqui, que complica muito a situação. Mas que tem como tem, cara. Esse é o esquema, entendeu? Tem como construir. Vai ser caro? Vai, mas tem como. É o seguinte, galera. Eu vou tentar fazer uma conexão dessa cidade aqui com a minha Pagocity. Com os meus 7 milhões que eu tenho aqui. Sem gastar mais que isso. Construindo justamente o que eu tava falando aqui agora, tá? Construindo uma conexão, tipo, lateral, assim. Evitando fazer uma ponte, que é inviável. Uma ponte direta, mano. É muito caro. Muito caro mesmo. É, se bem que aqui não saiu tão caro não, né, velho? Como assim, mano? Saiu 5 milhões aqui? Ué. É, mas se bem que nem terminou, né, mano? Pra me terminar, eu tenho que ir lá na frente, ó. Tá vendo? Pra me sair do túnel, eu tenho que ir lá na frente, mano. Custaria os 7 milhões. Literalmente. Custaria os 7 milhões inteiro. Dá pra alguns treinar pros 7 milhões? Dá pra alguns treinar pros 7 milhões. Mas olha isso aqui, cara. Olha o monstruosidade que isso aqui virou, né? Meu Deus do céu. Mas dá pra fazer. Não é querendo ou não. Agora a ponte é... Mano, a ponte é muito mais caqueturno. Como assim? Enfim. Vou ver aqui. Vou salvar o jogo, obviamente. Só pra... Pra gente não perder, né? Salvar aqui no meu save auxiliarzinho. E... Vou ver se eu consigo fazer algum projeto de engenharia muito louco aqui pra fazer o que eu tava falando. Galera. Eu lhes apresento... Acho que o maior projeto de engenharia que a gente fez aqui até agora nessa série. Que foi a conexão de Pagocite até Vicentinópolis. Que inclusive foi uma sugestão... Comentários para asitos do último vídeo. E, cara, achei da hora. Vicentinópolis. Coloquei aí. E já construí a linha urbana já. Só não construí o busão ainda. E já fiz tudo aqui. Olha essa linha. O que eu fiz, mano? Eu fiz justamente o que eu falei pra vocês. Eu fui descendo, meio que deslizando pela lateral da montanha. Pra não precisar de fazer túnel. Túnel não. Mas ponte. Túnel, na verdade, tem três túneis nesse lugar aqui. E ficou muito louco essa linha. Porque ela ficou bonita, né? Ela ficou apenas funcionar, mas bonita. Ela começa aqui na nossa estação. Eu construí aqui meio que um quarteirãozinho pra construir aqui. Geralmente eu gosto de construir mais isolada, assim, estação. Mas acho que a cidade de qualquer jeito vai expandir. Aí ela vem. Bonitona. E aqui tem o primeiro túnel. Porque tem esse avanço da montanha, né? Então não tem como. Eu tive que passar. Passa o primeiro túnel. Depois tem outro. Aí tem esse outro avanço, né? Aí tem que passar outro túnel. Aqui foi um pouco bem mais íngreme, né? Mas deu pra passar de boa. Tem outro túnel porque tem outro avanço gigante. E sai do outro lado aqui quase no chão já. E depois a gente segue, né? Tudo em trilho de alta velocidade. Até a nossa estação. Que inclusive eu melhorei. Eu melhorei a estação. Melhorei o design dela. Aumentei o número de faixas. Eu tenho até uma sobrando aqui agora. Caso eu queira usar, né? Pra alguma expansão depois. Que provavelmente vai acontecer. Mas enfim, cara. Funcionou muito bem, tá? Deu certo. Eu não gastei meu dinheiro todo. Eu gastei ali mais ou menos uns 5 milhões. Mas eu gastei uns 500 mil, galera. Numa coisa que eu não tinha usado até agora. E eu nunca mostrei pra vocês. Que é a terraplanagem. Por quê? Porque ficava muito campo. Tá vendo esses cantinhos aqui, ó? Quando você usa a terraplanagem, tá vendo? Deixa muito mais bonito. Só que aí gasta dinheiro. E não é pouco não. É muito, tá? E como essa linha tinha ficado muito bonita, eu falei. Cara, eu vou dar uma suavizada e eu deixei as entradas dos túneis mais suaves. Pra ficar mais bonitinho e tal. E, mano, eu deixei ela bem bonitinha mesmo. Gastei uns 500 mil em terraplanagem. Não só aqui, mas um monte de lugar também. Que tinha buraco de trilho que eu tinha destruído, tá ligado? E tal. Nas saídas aqui das estações, tava um monte de marca de trilho que eu tinha construído pra testar. Aí eu fui tirando eles, né? E tudo mais. Pra ficar mais legal, mais, digamos, natural, né? A visualização do mapa. E ficou bacana. E, mano, tá conectado. Tá pronto. É só botar os veículos pra rodar. Então, vamos lá, mano. Mano, tô empolgadaço agora que o Magulinha atirou mesmo, galera. Acho que em 10 anos agora a gente vai fazer o que a gente fez no jogo inteiro até agora. Porque a gente tá expandindo muito rápido. A gente já conseguiu conectar duas cidades aqui só num episódio, né? O que já é um feito absurdo, não é mesmo? Então, vamos lá. A gente já vai colocar aqui já um busão pra rodar ali. Por enquanto, eu vou colocar só um mesmo. Aqui a gente não precisa de fazer nada, porque a gente já tem a linha urbana funcionando, né? E essa que é a vantagem de você conectar, fazer um centro, né? De meio que um centro da sua linha férrea pra depois distribuir. Porque você já tem a infraestrutura toda pronta, né? E tudo mais. Inclusive, essa cidade aqui tá começando a crescer muito. Vocês podem observar aí. É, moleque, essa cidade aqui tá com quantos habitantes já? 225. Ela vai crescendo bastante, né? Porque eu acabei de conectar ela com a outra ali. E vamos lá, vamos construir mais outra. O bom é que toda essa estação aqui tá tudo conectado num só garagem. Então, se eu quiser fazer manutenção, eu consigo fazer facinho, né? Vou conectar aqui com um trem a gás. Um trem simples também. Só um. Conectando aqui até a nossa Vicentinópolis. É o seguinte, galera. Existem algumas coisas. Vocês falaram. Kratos, cara, você poderia então ter feito a mesma esquema que você fez aqui nessa outra cidade aqui. Não, tá? Eu poderia ter feito talvez, mas não seria tão eficiente quanto essa maneira aqui que eu fiz. Por quê? Porque, primeiramente, a distância de Vicentinópolis até Pagocet é muito maior do que a distância daqui até aqui. Na verdade, a distância em si não é tão grande. Porém, se você for observar o caminho que eu teria que fazer, né? A volta que eu dei aqui não é absurdo, assim, né? Mas, de qualquer forma, se eu fosse fazer esse esquema aqui de ir pela lateral, né? Da montanha até sair, eu teria que ou pegar pro lado de cá, né? Ou seja, a minha linha teria que vir fazendo o contorno aqui e depois fazer essa volta que eu tenho aqui. Ou pro lado de cá, que é tão ruim quanto, né? Os dois são bem ruins. Mas, provavelmente, eu vou fazer algo semelhante a isso no futuro. Eu, provavelmente, aqui... Aqui eu não usei ponte, né? Se você pode observar, só teve os túneis. Porque a ponte é muito mais cara que o túnel nesse jogo. Vai entender. Mas, se bem que, independente das circunstâncias, realmente pode ser mais caro mesmo, né? Dependendo da altura da ponte. Mas, enfim... É... E outra coisa, eu tô pensando em conectar a minha estação de comida, né? Minha fábrica de comida até Vicentinópolis. Agora vai ser possível fazer isso. Porque duplicar essa linha aqui é fácil até, né? Não é tão caro. Mas eu vou ver, primeiramente, como é que vai ser as coisas aqui, né? E tudo mais. Mas, de qualquer forma... É... Eu vou fazer isso aqui depois. Eu vou tirar essa meio que gambiarra, né? Entre aspas, aqui. Porque isso aqui é provisório, mano. Isso aqui é provisório. Eu queria... Também tava com a curiosidade pra ver se vai funcionar e não. E funcionou, cara. Funcionou. Então, cara, só de ter funcionado, eu já tô feliz pra caramba, tá? Que o jogo, ele permite você construir linhas complexas desse jeito, né? Se você quiser... Você pega carga, entrega num ponto pra levar pra outro. Por exemplo, isso aqui permite a gente fazer o seguinte, galera. Por exemplo, eu tenho que distribuir comida daqui, né? Eu tenho que pegar minha fábrica de comida aqui. E levar comida, sei lá, velho. Pra essa cidade aqui, ó. Aqui, tá? Em o... Wilder's Lookout, tá? A gente pode construir um porto aqui, constrói um porto ali, constrói um porto aqui assim, ó. Aqui, ó. Pum! Constrói um porto aqui. Aí eu crio uma ferrovia levando comida dessa fábrica pra cá. Tum! Aí a comida desce do trem, vai pro porto, o bagulho, né? O navio pega a comida e leva, né, pelo rio aqui até lá na frente, entendeu? É... Como é transporte de carga, transporte de carga não tem muito problema com... Mano, essa cidade aqui, impressão minha, tá crescendo. Não, ela é bem grande mesmo, na verdade, né? É, ela é bem grande. É... Mas... Como é transporte de carga, você não precisa de um transporte tão rápido, né? Você precisa de um transporte barato e eficiente. Inclusive, agora que a gente se vê que, mano, que trem é esse, velho? É um trem modular, dá pra ver ali, né? Mas, enfim, cara, aparentemente a nossa empresa tá indo bem, até. Só tá negativo aqui nos últimos dois anos, porque, né? Na verdade, tá no início do ano, mas... Porque a gente investiu ali na linha, mas tá no lucro ainda, tá suave. Tamo safe. E deixa eu ver se a galera tá indo pra Vizente Nobre. É, a galera tá indo pra Vizente Nobre, esse moleque. Não só isso, a cidade tá crescendo hardcoremente aqui, né, velho? Pagocite. Pagocite crescendo maravilhosamente bem. E outra coisa, o lugar que a Pagocite tá, né? O lugar que eles estão aqui é um lugar muito bom, mano, pra eles crescer. Porque é plano pra caramba, né? É um lugar livre que eles têm aqui. Mano, a cidade pode crescer isso aqui tudo, ó. De boa. Mas... E outra coisa, a produção aqui da fábrica de comida deve tá aumentando bem, viu? E tá mesmo, velho. Eu vou ter que aumentar aqui a minha... O meu transporte de comida, velho, eu acho. Deixa eu ver aqui com o que eles estão falando. Nos detalhes. Tente fornecer mais grão. É, na verdade, por enquanto, eles ainda tão pedindo mais matéria-prima. Tudo bem. A produção de matéria-prima tá aumentando também, né? E quando eu conectar aqui a minha fábrica com o Vicentinópolis, vai aumentar muito mais ainda, né? A demanda por comida. Mas... Enfim. É... O que eu tava falando, mano? Eu tava falando de Pagocite, né, velho? Que ela tá crescendo bem. É, é basicamente isso. Nada demais. Mas agora gatilha bastante, cara. O lucro da nossa empresa agora vai gatilhar demais. Demais mesmo, mano. E vocês entenderam mais ou menos o esquema, né? Do transporte. Só que, tipo assim, se eu for fazer esses transportes de porto... Porque agora eu tô começando realmente a pensar nisso. Nossa, essa cidade é muito grande, cara. Mas se eu for fazer esse transporte de porto, né? É... Não, não... Tem que ver se compensa. Porque tem outras fábricas de comida no meio do caminho, né? Tá vendo? Às vezes é muito mais viável produzir comida aqui e levar pra lá do que realmente pegar dessa fábrica minha aqui. Até porque também a gente tem que lembrar que fábricas têm limites de produção. O limite de produção de uma fábrica ou de uma fazenda é de 400, se eu não me engano. É... Ou é 400 ou 800. Mas eu acho que é 400 mesmo. É o último nível. Então... Não, eu acho que é 800. É 800 o último nível. Então... Enfim, existe um limite, né? E as cidades como vão crescendo aqui na região, fica complicado. A próxima cidade que eu quero conectar aqui, eu acho que vai ser essa aqui, tá? Essa cidade aqui bem isolada, que é a Breakaway, tá? Ela fica lá no cantinho, né? Toda tímida. Bem no canto do mapa. É a última cidade nessa parte do mapa aqui, vocês podem observar, ó. De toda essa ala norte, né? A parte norte do mapa, ela é a única que tá isolada aqui, que a gente ainda não tem construção. E ela não é tão complicada de fazer a conexão, porque a subida não é tão agressiva aqui, tá vendo? Apesar de que é uma baita de uma subida mesmo assim, né? Vocês podem observar aqui que ainda tem aqueles contornos pretões aqui, né? E isso não é um bom sinal, não. Eu provavelmente vou ter que fazer mais ou menos a mesma tática que eu usei na outra lá, né? Se eu não quiser fazer uma ponte ou um túnel absurdo aqui, né? Porque, querendo ou não, ainda é complicado, ó, pra você ver. Tá vendo? Não vai, velho. Não vai. Eu tenho que descer bem suave aqui, mano. Vai ser o caramba, viu? Vai ser foda. E outra coisa, deixa eu olhar o trem, né, mano? É verdade, eu tenho que olhar o trem. Vamos olhar o trem. Mano, olha o tanto de coisa que tá ali, inclusive tem avião, galera. É verdade, eu não falei pra vocês, mas ele tá tendo avião. Só que não compensa, né? Porque as cidades estão pequenas e tal. Então, por enquanto, não compensa, mas tá tendo avião. Tá tendo avião, vale a pena dizer. É... O que é isso aqui, mano? O cara tá esperando? Ah, tá. É porque tem o nosso trenzinho aqui maravilhoso. Tá. Deixa eu ver os lucros desse ano. É, os lucros do último ano foram quase 3 milhões. Ok. É... Deixa eu olhar esses trens novos, né? Vamos dar uma olhada neles. Tá. A gente liberou alguns trens. Tem esse trem aqui, mano, tá? Ele não é tão caro quanto o elétrico, na verdade. E a manutenção dele é até menor. E, por outro lado, ele tem uma potência um pouco menor. Ele é um pouco mais pesado e tem bem menos torque. É. Isso é verdade. Mas... E menos um vida útil também. Só que a velocidade máxima dele é de 160. Isso é uma coisa a levar muito em consideração, né? 160 km por hora. Cara, esse trem elétrico é muito de transporte bruto, tá ligado? Tem esse trenzinho aqui que a gente liberou também, que é o Alcoa HH600, que é um trem bem leve, cara. Ele só chega até 80 km por hora. É trem, tipo assim, de curta distância. Tem 93 toneladas. 612 de horsepower, que é bem pouco pra essa época. E a manutenção dele é bem barata. Eu posso usar ele pra, talvez, fazer uns transportes de produto industrial, mas em curta distância, né? E, enfim, tem um trem a gás também, né? Que a gente tá usando e a gente vai usar ainda por muito tempo. Porque esse trem a gás compensa demais, velho. Esse trem a gás compensa demais, meu querido. Demais mesmo. E deixa eu ver aqui se o trem a gás que a gente tá vendo aqui já tá lotado. Ó, ele tá lotado, cara. Meu Deus, eu vou ter que aumentar esse trem a gás. O trem a gás tá lotadaço. Inclusive, ele tá dando lucro já, ó. Fechando o ano no verde, mano. Deixa eu ver o quanto que ele vai dar de lucro aqui quando ele chegar. O problema é que a viagem é longa, né? Ó, 140 e poucos mil. Ó, mano, ele vai render bem, cara. Mano, esse trenzinho vai render bem, hein? Deixa eu te falar. Vou ter que aumentar ele mesmo. Vou colocar dois vagões desse aí. A gás, que tá suave. E outra coisa, deixa eu dar uma olhada na minha outra linha que a gente fez no início desse episódio, né? Pra ver se tá precisando de algum ajuste. Olha, essa aqui, por outro lado, já não tá tão assim, né? A de avalão. Tá meio suave. Apesar de que eles ainda também estão encerrando o ano no verde, né? Eles estão encerrando o ano no verde. De acordo com como as cidades foram crescendo também, vão aumentando os lucros, né? É meio que se esperar isso. Agora, esse aqui, talvez... É, esse aqui... Ó, se bem que... É, ele tá encerrando o ano no vermelho, mas bem pouquinho. Deixa eu ver esse outro aqui. É, esse aqui tá vendo verde. É, ok. As coisas estão boas. A gente tá... Mano, a gente tá ganhando um dinheirinho até da hora. Muito bom, muito bom. Pro tamanho da linha que a gente tem também, né? Enfim, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então. Próximo episódio, o que a gente vai fazer? Eu vou conectar a nossa fábrica, né? A distribuição de comida até Vicentinópolis, tá? Isso vai aumentar muita demanda. Inclusive, eu já tenho que aumentar já meus tênis de distribuição de comida aqui já. Porque olha o tanto de comida que tem aqui pra distribuir. Meu Deus do céu. A demanda de comida aqui em Pagocet tá aumentando muito por causa... Olha isso, velho. Meu Deus, a cidade já tá quase 300 habitantes, mano. Olha o tanto que tá crescendo. Meu Deus do céu. A gente duplicou a cidade aqui em uns 30 anos, velho. Na verdade, é demais que duplicou, né? Tá triplicando ela. Basicamente, duplica a cada 10 anos. E... Enfim. É... Obviamente, isso também afeta as outras cidades, tá? Vocês podem observar que essa tênisinha também tá crescendo. Todas as cidades conectadas entre si, né? É... Pelos trens aqui. Até a Valão também. É... Todas elas vão crescendo, né? Com essas... Com essas expansões na minha linha férrea. Então isso é muito interessante. É um efeito em cascata, né? Enfim. Vou encerrar isso por aqui, então, tá? Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar o seu like aí. Se inscrever no canal. Jogar pros seus amigos que essa série tá foda, moleque. Essa série tá, ó... Daquele jeito, mano. E... Enfim. Próximo episódio, então. A gente já faz as paradas aí. Que agora a série começa a engatilhar de verdade, eu acho. Agora a gente vai começar a realmente... Expandir mais... Mais... Agressivamente. Né? Da hora, da hora. Enfim. Vou sair isso por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Fui.